Isso é o LN Show Minha vida agora é cachaça e paredão Vou dar peteia no meio da multidão Se não valorizou, agora vai perder Que abraça a fardo, tu merece é morrer Minha vida agora é cachaça e paredão Vou dar peteia no meio da multidão Se não valorizou, agora vai perder Que abraça a fardo, tu merece é morrer Eu sempre ficava em casa, toda perfeitinha Era do tipo, maria do tipo O safado do meu marido, me traia que só de verdade Ele me chifrava, eu vou chifrar caldão Mas por coincidência, serei minha vida E o safado com a minha melhor amiga Minha vida agora é cachaça e paredão Vou dar peteia no meio da multidão Se não valorizou, agora vai perder Que abraça a fardo, tu merece é morrer Minha vida agora é cachaça e paredão Vou dar peteia no meio da multidão Se não valorizou, agora vai perder Que abraça a fardo, tu merece é morrer Arrocha! Tem um menino show Alguém chegou